Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, a situação do Bahia ficou muito complicada, muito complicada. O Bahia vai precisar vencer praticamente quase que todos os seus jogos para poder se manter na Série A. E eu vou trazer para vocês aqui agora a projeção de Paulinho. Paulinho que é um matemático muito top, já sou inscrito no canal dele, assisto muito, aprendo muito com ele e vou trazer aqui agora para vocês a projeção dele para os times que estão no Z4, inclusive para o nosso Bahia, infelizmente, que entrou nessa situação. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço, por favor, chega aqui assim do ladinho, deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, sem muitas delongas, vamos lá logo direto e reto para a projeção de Paulinho. E subiu, viu? Subiu. O Sarrafo subiu. Nova projeção. Será que mudou alguma coisa? Você vai perguntar, Paulinho? Mudou alguma coisa em termos de projeção de pontos para escapar do rebaixamento? Para quem está fora do Z4, agora Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter e Fortaleza, a projeção para escapar continua a mesma na tela. 43 pontos. 43 pontos para escapar quem está fora da zona de rebaixamento. Mas atenção, para quem está no Z4, quem hoje está na zona de rebaixamento, Bahia, Goiás e Curitiba, a exigência subiu. Atenção, atenção Bahia, atenção torcedores do Bahia, do Goiás e do Curitiba. Para os seus times que estão na zona de rebaixamento, a exigência agora subiu para 47 pontos. Atenção, 47 pontos para Bahia, Goiás e Curitiba escaparem do rebaixamento. A partir de agora, tudo sobre esta nova projeção aqui no plantão do Paulinho. Antes de uma... Misericórdia, o Bahia vai ter que ganhar o quê? Ganhar três pontos, três jogos. Vai ter que ganhar três jogos. Bora ver aqui a continuação. Nova classificação de baixo para cima. 1x0 para o Cruzeiro. Lá em Fortaleza, para cima do Fortaleza. Bruno Rodrigues até estava impedido, mas o Vardel. Gol legal, beleza. Vamos lá, então. 1x0 para o Cruzeiro. De baixo para cima. América 21. Curitiba 29. Goiás 35. Bahia 38. É o Z4. O América já caiu matematicamente. Fora da zona de rebaixamento. Cruzeiro 16º. 40 pontos. 10 vitórias. Pásco em 15º. 40 pontos. 11 vitórias. Aí vem o Santos com 42, Inter e Fortaleza com 43. O Inter com 11 vitórias. O Fortaleza com 12 vitórias. Vamos, então, para a projeção. Começando para quem está na zona de rebaixamento. Bahia, Goiás e Curitiba. Quem está no Z4, no final da competição, tem que ser melhor, no mínimo, que o 16º colocado. Que hoje é o Cruzeiro. Beleza? 40 pontos. 10 vitórias sem o Cruzeiro. 40,4% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Cruzeiro faria 46 pontos ao final da competição. 46. Então, para a Bahia, Goiás e Curitiba escaparem e não dependerem dos critérios de desempate, para escaparem o rebaixamento, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Cruzeiro. Se o Cruzeiro projeta 46, tem que fazer 47. Bahia tem 38. Para 47, faltam 9 pontos. Atenção, Bahia. Alô, tricolor. São 4 jogos, tem o Bahia. 12 pontos para disputar, tem que vencer 3, 2, 4 jogos. Tem que fazer 75% de aproveitamento para escapar do rebaixamento pela projeção atual do Cruzeiro. Goiás. Subiu a exigência também do Goiás. Goiás tem 35 pontos. Para chegar a 47, tem que fazer 12 pontos. Ou seja, tem que vencer todos os jogos. Tem 4 jogos do Goiás, tem que vencer os 4 para chegar, portanto, a 47. 100% de aproveitamento. Curitiba tem 29. Para chegar a 47, tem que fazer mais 18 pontos. Não tem como fazer 18 pontos em 4 jogos. Só pode fazer 12. Então, sem chance pela projeção de momento do Curitiba escapar do rebaixamento. Então, pessoal, de uma forma bem didática, se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento atual, o Bahia para escapar tem que fazer 9 pontos em 12 e vencer 3 dos 4 jogos. O Goiás tem que fazer 12 em 12 e vencer as últimas 4 partidas. E o Curitiba não tem chance para escapar do rebaixamento pela projeção de momento do Cruzeiro. Entenderam? Então, a exigência para quem está dentro do Z4, Bahia, Goiás e Curitiba, é de 47 pontos. Um a mais que a projeção do Cruzeiro. Para quem está fora do Z4, tem que ser melhor ao final do campeonato que o Bahia. Sendo melhor que o 17º colocado, o pessoal escapa. Ok? Bahia tem 38 pontos. 37,2% de aproveitamento. Se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, vai chegar no final do campeonato com 42 pontos. Pela trajetória do Bahia, chegaria a 42 pontos. Então, para quem está fora do Z4 para escapar, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Bahia. Se o Bahia projeta para fazer 42, tem que fazer 43 para escapar. Cruzeiro e Vasco tem 40 pontos. Ambos com mais 5 jogos. Tem que fazer 3 pontos. Uma vitória em 5 jogos para Cruzeiro e Vasco que escaparem, o que dá 20% de aproveitamento a partir de agora. Santos tem 42. Falta um pontinho para chegar a 43. Um ponto em 4 jogos, o que dá 8% de aproveitamento. Inter e Fortaleza. Já tem os dois 43 pontos. A pontuação mínima para escapar. Então, pela projeção de momento, Inter e Fortaleza tem a pontuação mínima de exigência para escapar do rebaixamento. O Inter tem mais 4 jogos. O Fortaleza mais 5 partidas. Fortaleza joga agora na quinta-feira em casa contra o Botafogo. Jogo atrasado na 29ª rodada. E o Inter só volta a campo no final de semana, domingo, para enfrentar o Bragantino no estádio Beira Rio. E tem Cruzeiro e Vasco, hein, pessoal? Quarta-feira à noite. Próxima quarta agora em BH, Cruzeiro e Vasco. Jogo atrasado na 33ª rodada. Então, de uma forma bem didática, se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, Cruzeiro e Vasco, para escaparem, tem que fazer mais três pontinhos. Uma vitória. Santos mais um ponto, um empate. Inter e Fortaleza já atingiram a pontuação para escaparem do rebaixamento. Lembrando, pessoal, isso aqui são projeções. Não é o cálculo matemático. Se for o cálculo matemático, vai escapar hoje, está no 48, vai escapar até. Certo? Isso aqui é a projeção. Então, para quem está dentro do Z4, Bahia, Goiás e Curitiba, tem que fazer, para escapar do rebaixamento, 47. Para quem está fora, Cruzeiro, Vasco, Santos e Inter e Fortaleza, tem que fazer 43, que é o que tem hoje em Inter e Fortaleza. Paulinho, faz a campanha do retorno, Paulinho. Se aplicarmos o percentual do retorno para cada time, como é que fica? Cairiam Bahia, Goiás e Curitiba. No retorno, Fortaleza, que tem 43 pontos no geral, tem 40% de aproveitamento no retorno, o Fortaleza. Com esse aproveitamento, faria, nos últimos cinco jogos, mais seis pontos, chegaria a 49. Vasco tem 40 pontos, 57,1% de aproveitamento. No retorno, faria mais nove pontos, chegaria a 49. Santos tem 42. No retorno, 53% de aproveitamento. Faria mais seis pontos, chegaria a 48. Inter tem 43. No retorno, 42% de aproveitamento. Faria mais cinco pontos, chegaria a 48. Cruzeiro tem 40. No retorno, 38% de aproveitamento. Faria mais seis pontos. No retorno, chegaria a 46. Bahia tem 38 pontos. No retorno, campanha de 44%. Com esse percentual, faria mais cinco pontos, chegaria a 43. Goiás tem 35, no geral. Campanha de arredondar aqui, 29% no retorno. Com esse aproveitamento, faria mais três pontos, chegaria a 38. E o Coritiba, que tem 29 pontos. No retorno, campanha de 33%. Faria mais quatro pontos, chegaria a 33. Então, pelo aproveitamento do retorno, cairiam o Bahia, Goiás e também o Coritiba. Juntamente com a América, que já caiu matematicamente. Recapulando. Atenção. Tá aí, galera. É o suficiente. Ele já explicou. Muito bem explicado. Diga-se de passagem. O Paulinho é fera demais. A situação do Bahia é muito complicada. Muito complicada. O aproveitamento. Esse triunfo. Esses três pontos que o Cruzeiro somou em cima do Fortaleza hoje. Complicaram demais a vida do Bahia. Demais, demais, demais. Eu não esperava. Assim, eu esperava que o Fortaleza perdesse o jogo. Por outros motivos. Mas eu torcia para que o Fortaleza vencesse. Eu tinha aquele pontinho de esperança que o Fortaleza vencesse o jogo. Mas lá dentro mesmo, no fundo, não tinha um sentimento de que o Fortaleza perderia essa partida contra o Cruzeiro. E agora complicou muito a vida do Bahia. Porque eu estava esperançoso que pelo menos empatasse esse jogo. E que o Vasco da Gama vencesse ou empatasse. E a distância fosse a mínima possível. Só que agora o Bahia vai precisar fazer o impossível que nunca fez. Que é vencer o Corinthians lá em São Paulo. Ganhar do São Paulo aqui já não é tão impossível. Porque o Bahia, o São Paulo não vem jogando muito bem. O São Paulo já não está ligando tanto assim para o campeonato. Mas a situação do Bahia está muito complicada. Está muito complicada. O Bahia vai ter que vencer três dos quatro jogos que faltam. Grupo City, parabéns aos envolvidos. Vocês acharam o Bahia na primeira divisão. Vocês acharam o Bahia, encontraram o Bahia na primeira divisão. E vocês fizeram o favor de colocar o Bahia nessa situação que o Bahia está agora. Façam o mínimo. Se virem. Mantenham o nosso Bahia na primeira divisão. Tá? É isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E torcer para que o Bahia consiga fazer o impossível que não fez até agora nesse campeonato brasileiro. Tá bom? Vou finalizar por aqui. Forte abraço a todos. Até a próxima. Bora, Bahia! Tchau, tchau.